É o lar do chão, é sua ação de Jesus que é benederto e ouro E a mente é louco, fé do bonde Não por aí, não me mudou, vou ter a lei E é preté, não é de carna, não é de carna Não por aí, não é de carna, não é de carna, não é de carna, não é de carna. Verba shifted vir sou bandidos, no 20 sobre, hope tem outro mil egrinnete. Não por aí, não é de carna que fugiu, não é de carna, 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 não é de carna que eu. Sou-vos que dizem-te, não faz-nos de qualquer Quando o meu lugar é poste no poste Não vá vestir-te por façam de retos Entrem a nasce, não vai levantar O terra é espilho, não nos mantém, mas já tem, a ciberbomba chávizado. Mas é isso aí que nós estamos vivos, que não se desguem, mas já tem, que não há este, mas não é. É o nosso caminho, que não se desguem, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Tocaria de ver, confissão e amor Tocaria de ver, valeu do poder O rei que não serve, o rei que não vai Tocaria de ver, valeu do poder Tocaria de ver, confissão e amor Tocaria de ver, valeu do poder O rei que não serve, o rei que não vai Tocaria de ver, valeu do poder Tocaria de ver, valeu do poder Tocaria de ver, valeu do poder Valeu do poder, valeu do poder Valeu do poder, valeu do poder Tocaria de ver, valeu do poder Valeu do poder, valeu do poder Amém. 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 Amém.